Quero aqui cumprimentar nosso vice-presidente, Marcos da Rosa, e mais membro dessa mesa diretora, senhores vereadores, que assistam esse plenário, que assistam em casa, uma boa tarde. Eu quero cumprimentar em especial a uns grandes parceiros do nosso bairro, algumas pessoas que realmente estão preocupadas com aquilo que o bairro precisa. Ari, teria como mandar a primeira foto lá? Ari, eu, terça-feira nós não tivemos oportunidade, em nome de todos os vereadores, quero parabenizar você, pelo seu trabalho que você vem dedicando a essa casa, pelo seu aniversário, que na terça-feira não tivemos oportunidade de parabenizar você. Parabéns, Ari, você está sempre pronto para atender a nossa comunidade, e o nosso trabalho nessa casa. E o bolo, Ari. Vamos lá, Ari, a primeira foto lá. Eu quero aqui parabenizar nosso grande parceiro fiscal Fumagali, e o nosso grande parceiro Maldecir, que eles estão realmente correndo de rua em rua, e atendendo aquilo que o bairro precisa. Como é bom a gente poder ver os fiscais preocupados com as melhorias do bairro. Esse lá no Moredite, já está quase pronta a reforma, lá em cima tem duas, botaram duas bocas de novo nova lá, e o caminhão do lixo subiu lá e quebrou todas as duas. Quando subiu, quebrou uma, quando desceu, quebrou outra. Então, os fiscais já tomaram atitude, vão ver o que eles podem fazer, para quando o caminhão do lixo passar lá, não quebrar, não correr o risco com aquelas crianças do Moredite, caírem naquele buraco e se machucar. Parabéns. Fumagali, parabéns ao Modesir, o bairro da velha está bem representado com esses dois fiscais. Mas também gostaria aqui de mostrar, tem mais uma foto lá, né, meu parceiro? Sobre a festa da Santa Cruz, neste último final de semana. Quero dar os parabéns a toda a diretoria da Igreja Santa Cruz, pelo excelente evento que sempre promove naquela igreja. A gente sabe, quando a comunidade se une, as coisas andam. Quero confessar o meu parceirão João e a sua esposa. E lá atrás o meu grande parceiro Soró, professor de Karatê da Profamília. Parabéns, Soró e sua esposa, que estavam lá comemorando esse evento tão importante naquele evento. Mas também não esquecendo, que eu fiz uma visita para o Colégio Visão, quero parabenizar o senhor Heraldo, Rodrigues. Rodrigues, em nome de toda a equipe do Colégio Visão, pelo projeto Blumelândia, que desde cedo ensina a política para as crianças, e a importância de aplicar bem os recursos, onde as crianças aprendem, de como administrar uma cidade. Gostaria de mostrar o vídeo lá para a TVL, né? O projeto Cidade Mirim Blumelândia é desenvolvido pelo Colégio Visão, no bairro Bom Retiro, e recebeu a visita do vereador Odemar Becker, do PPS. De forma lúdica, as crianças aprendem a lidar com situações comuns do dia a dia dos adultos, além de elegerem seus próprios representantes para a cidade. O garoto de 11 anos brinca e aprende a ser prefeito. Nós aprendemos a administrar o dinheiro, fazer as contas, reuniões, a gente marca reuniões assim para, principalmente, fazer sobre reuniões, isso é abaixar os impostos, cobrar menos, né? Que isso é uma coisa que devia fazer mesmo. Como é que é administrar uma cidade, sim, de brincadeira? Olha, é muito legal, é muito legal, porque você finge ser adulto, e você vai para as cidades perguntar se está bem, acho bem legal ser prefeito. A brincadeira vira coisa séria, com o sede da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, supermercado, museu, correios e agência bancária. Aqui no banco a gente tem cheque predatado, nós temos o cartão de crédito, cartão de débito, nós temos preferência especial, especial por causa da boba China, por exemplo, nós também damos salário, cuidamos do salário, por exemplo, fila única, depósitos, tudo o que precisa no banco. Quando eu passo aqui no caixa, esse negócio aqui, aí eu passo na barra de... Como é que se chama? Na barra, né? Aí, depois, aí é só confirmar o pagamento. Vou passar isso aqui agora. Aí, deixa eu achar aqui, ó, o caderno de barra. Aí é só passar aqui, ó. Pip! O que é que está esse aí? Está R$ 5,00. Este é um dos vereadores da cidade de Mirim, com 12 anos de idade, o estudante trabalha para auxiliar no dia a dia da cidade. No momento, estou pesquisando alguns lugares para ver se tem mais profissionais para ajudar na saúde e também fazendo novas leis pela cidade. Como é que é ser vereador? Ah, vereador é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que cuidar das casinhas e cuidar delas. Cuidar da população. E cuidar da população. A proposta da escola é aproximar os alunos da vida real numa cidade. O projeto Cidadania promove eleições a cada ano no colégio para a escolha dos gestores do município, que no ano seguinte precisam colocar em prática as promessas de campanha. E o povo, que são os alunos, estão ali para cobrar. Então, por exemplo, algumas coisas ainda não aconteceram esse ano e as crianças já fizeram cartas reivindicando mais a presença do prefeito na cidade, porque esse ano só estuda de manhã. Então, a tarde ele não está em alguns momentos. Então, as crianças buscam isso. E é ensinar para as crianças esses conceitos mesmo. Aqui a gente ensina a resolver esses pequenos problemas que eles têm no dia a dia. Primeiro, nós temos a responsabilidade com os deveres do pedagógico. E depois disso, nós nos reunimos, conversamos em assembleia, nos dividimos em grupo. E o cuidar, um cuida do outro, um cuida dos ambientes. Aqui eles podem ser gerente, aqui eles podem ser vereador, prefeito. Está sendo participante de todas as casinhas de um modo geral. O vereador Odemar Becker parabenizou o colégio pela iniciativa e destacou que a ideia pode ser levada para outras escolas. Esse era um projeto que também acho que as escolas públicas podiam adotar. Como é muito bom a gente ver essas crianças com opiniões fixas, opiniões próprias, opiniões de fazer a nossa cidade crescer. E em especial também a toda a diretoria do Colégio de Visão, que realmente estão aqui para ensinar o melhor para esses alunos. Quero aqui parabenizar toda a diretoria do Colégio de Visão, em especial os professores, que estão lá junto com essas crianças, passando aquilo que elas aprenderam para esses jovens, para que tenham ideias novas. Quero então parabenizar. E quero também dizer que esse projeto poderia ser aplicado nas redes públicas também, meu grande parceiro. Acho que as redes públicas também podiam tomar essa atitude e dar continuidade a esse trabalho. Concedo a parte ao meu grande parceiro, Marcos da Rosa. Vereador Becker, primeiro, parabenizá-lo pelo excelente assunto que está trazendo na tarde de hoje. Parabenizar a escola também e dizer que isso é muito importante, porque as pessoas, desde a sua tenra idade, não vão ter aversão à política propriamente dita. Podem ter e têm que ter aversão à corrupção, à politicagem. Por isso, a importância do valor educativo desse projeto. Parabéns. Esse realmente é um colégio que eu escolhi. Um colégio visão com visão. Mas também não esquecendo, que passou por essa casa um projeto meu, o Dia do Jornalista. Dia 16 de fevereiro é o Dia do Jornalista. E a gente sabe a importância de um jornalista na nossa cidade. A importância dela é estar divulgando o que está acontecendo na nossa cidade. A gente sabe, na época das enchentes, na época de enxurradas, são os repórteres que estão informando a cidade o que está acontecendo. São os repórteres que estão informando as desgraças. São os repórteres que estão informando aquilo que está acontecendo de bom na cidade. E para comemorar os repórteres da nossa cidade, eu gostaria de mostrar um vídeo também. Despertou para a comunicação em 1986, ainda na cidade de Laje, Santa Catarina, quando participou do seu primeiro curso de oratória. Com apenas 15 anos de idade, começou na área como operador de áudio da Rádio Araucária M. E menos de um ano depois, foi convidado a fazer seu primeiro programa de rádio como comunicador. Anos depois, veio para Blumenau e ingressou à Rádio Jornal de Santa Catarina. Foi quando, inclusive, em 1989, iniciou sua carreira de repórter. Lá permaneceu até meados de 1994. Nesta mesma época, conheceu sua atual esposa, Lice Pavilac, com quem está casado há 22 anos. E tem duas filhas, Letícia e Daniela Jana. Tempos depois, foi convidado a integrar a equipe da Rádio Menina Tropical FM. Ali, iniciou sua longa trajetória nos microfones da Rádio Menina. Ao mesmo tempo que informava os ouvintes da emissora, também foi colunista do jornal Cruzeiro do Vale, de Gaspar e Micro Empresário. No ano 2000, passou a fazer parte da equipe que iniciou e fundou a TV Legislativa de Blumenau. Em 2007, virou âncora do novo programa da Rádio Menina, o Pote à Boca no Trombone. No ano seguinte, se formou jornalista pela primeira turma do curso da faculdade Ibsosiesc. Marcão, como é carinhosamente conhecido, sempre foi atuante diante das atividades jornalísticas, registrando os principais eventos da cidade. Inclusive, trabalhou dia e outornamente nas enchentes e catástrofes que a cidade viveu nestes 25 anos. E no repórter, 16 de fevereiro está aprovado. Eu quero aqui parabenizar o Marcão. E no nome do Marcão, eu quero parabenizar todos os repórteres da nossa cidade. Sei que o minuto acabou. Quero dar os parabéns a todos os repórteres que sempre vêm divulgando aquilo que a nossa cidade precisa. Obrigado, presidente, por ter cedido esse espaço. Muito obrigado.